Mas eu fui buscar o meu título de eleitor, que seria a cartilha do Instituto. Fui abrir com a excelência do juiz do Tribunal Federal. E disse, eu quero o meu número, o meu título, porque se eu tenho um documento, que tem os três números, então se eu posso rodar com a identidade ou com a cartilha de registro, que tem os três documentos, e o CPF, que seria o Quick, então se eu dou o meu número, e disse, só o Marcelo Carlos Carlos de Pérez. Uma me dizia que eu morri. Não, claro que existe um sistema, mas existe um sistema para pagar a multa. Te hago uma pergunta, conhece o trabalho de Baúlos? De que? De Baúlos, em Brasil, o trabalho de Baúlos. Eu não mais. Más ou menos. É um tipo honesto. Políticamente, não conheço. Era... Você está falando de colo de melo? Não, era um candidato que estava dentro da esquerda, apoiado por a novia de Marielle Franco. Ah, sim. Boúlos. Sim, sim, sim. E se perderam prazer, não votaram? Não, defendia toda a terra indígena. Sabe o que foi um dos melhores? Olha, Fernanda Henrique Cardoso, que fez o Plano Real em Brasil, foi ministro de Economia de Colo de Melo. Entende? Oi, Fernanda Henrique Cardoso. Não vai comparar a Colo de Melo com... Espera, espera, espera. Estou abrindo uma coisa... Sim, por isso digo. Não vai comparar a Colo de Melo com Lula. Não, espera. Estou abrindo depois, você está entrando em contradição. Colo de Melo era a presidenta. Fernanda Henrique, que era ministro de Economia de Colo de Melo. Não era a voz. Não? E fez o projeto Real. Através de Fernanda Henrique, nós crescemos um pouco, dependentes de partidos. E Colo de Melo fez o Corralito, esses jovens no Quilão, na Conte Valor. Pelo que ele cresceu no Brasil, foi Fernanda Henrique. E depois, Fernanda Henrique seguiu o título como presidente da Rádio. Sim? Não foi assim. Depois entrou Lula. Sim, mas Lula tinha um projeto social. Sim, não estou criticando Lula. Não tinham todos um projeto social. Não eram todos um projeto social. Sim. Não eram todos um projeto de Paulo Freire. Sim. Não todos eram a voz. Agora, não todos eram esquerda e direita. Então Lula cresceu no Brasil.